E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, pra te explicar aí uma das coisas que é bem simples e provavelmente eu não fui o único a ter essa ideia, tá? E você pode ter essa ideia aí fácil, por quê? Como esse cavaquinho aqui, esse cavaquinho é do pai do meu amigo violinista, né? E ele deixou comigo há um tempo atrás e eu tava precisando de um ukulele pra fazer uma apresentação e eu não tava com ukulele, eu tenho uns projetos de ukulele lá dentro da oficina pra fazer, mas ainda não consegui terminar, não consegui tempo, não ia dar tempo de terminar, então o que eu fiz? Eu coloquei encordonamento de ukulele no cavaquinho. Pra você que não sabe a história do ukulele, o ukulele na verdade ele é um cavaquinho, tá? Ele foi inventado a partir de um cavaquinho, que foi colocado corda de nylon e a diferença das cordas é que essa quarta corda aqui, ela é mais fina do que a terceira corda. Então o que muda é isso daí, né? Mas a composição do corpo, a forma do instrumento é o mesmo, não mudou nada, tá bom? Então o que você faz? Compra as cordas de ukulele, põe no seu cavaquinho e você vai ter um ukulequinho ou um cavalele, você que escolhe. Vamos lá fazer uma regueira. Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto